Hoje eu vou te contar quais são as 5 aranhas mais peçonhentas do planeta, aquelas que realmente você precisa se preocupar. E presta atenção que 3 ocorrem no Brasil. No quinto lugar, aranha-rato. 17 espécies ocorrem na Austrália e uma aqui na América do Sul, no Chile. Quarto lugar, vilva negra. Black Widow, é assim que ela ganhou o seu nome nos Estados Unidos, ocorre nas Américas, inclusive aqui no Brasil. É aquela aranhazinha que tem o funil vermelho no abdômen. Em terceiro lugar, a famosa aranha-teia de funil. Poucos acidentes, mas terceiro lugar de peçonha ocorre na Austrália. Em segundo lugar, a pequena, mas perigosa aranha-marrom. Essa sim ocorre no Brasil e tem muito acidente envolvendo essa aranha. Em primeiro lugar, a aranha mais perigosa, mais peçonhenta do planeta ocorre, sim senhor, aqui no Brasil, também na América Central, enfim, a famosa armadeira, também chamada de aranha da banana. Meu nome é Richard Rasmussen e...